Fala galerinha, DJ Alas chegando na área pra mais um Fazendinha do DJ aqui no canal Mas primeiro só lembrando vocês que eu estou também nas redes sociais Facebook, WhatsApp, Discord, Instagram e também no Twitter Os links estão na descrição do vídeo pra que vocês possam acessar Venham participar com a mídia, estou rolando vários torneios por lá Agora com premiação das físicas, livre de ginásio, liga laranja E claro, aquelas gives marotas, deixando o vídeo de vocês cada vez mais competitivos Então me sigam em todas as redes sociais E pra você que quer se tornar o padrão do DJ, o link também está na descrição Deem uma força lá pro pessoal Essa semana a gente vai jogar na Tier Overused aqui na Fazendinha com o time do Mozão Que montou aí, Vanes Mozão que montou Vou dar um oi aí Demora É, ela fez aí as peripécias dela pra gente dar risada um pouquinho A gente vai fazer aí total de quatro confrontos Se der a gente faz o quinto porque já está de madrugada São quase duas da manhã a gente está finalizando a última gravação Tanto da minha parte quanto da dela Então fica a dica pra aqueles que criticam a gente Que acham que fazer youtuber é fácil Que fica criticando Então fica a dica Às vezes a gente fica até duas, três horas da manhã e vocês não sabem Então se for fazer crítica Faça crítica construtiva Tá bom? Fica a dica aí Antes de falar De apontar o dedinho Procure saber o que O que o youtuber O poketuber faz Pra que vá um vídeo De cinco De quinze minutos que seja no canal Duas horas da manhã Então a gente está falando até baixinho aqui Tá bom? Fica a dica aí Então o time que o mozão montou aí Overuso a gente vai tentar pro coco Que é o apelido de coco-oricó Tudo vai ver Então Sogrando são Scarf Electric Surge Thunderbolt Defog Boost E o Turn Pra gente poder usufruir aí Com ele 20 de HP 2x2 de Special Attack 2x2 Perdão 20 de Tô até blefando Já nessa Tá foda Tô até viajando 20 de Special Defense 216 de Speed Essas horas Tô chegando Mais nada Outro pokémon Que ela fez aí É o A Que? A Aedes aegypti? Que é o Brosonway Que vai ser o nosso Mosquito da Dengue Mosquito Segurando Leftovers Beast Boost Dream Punch Ice Punch Book Up Roast 252 de HP 144 de Defesa 2x2 de Speed Impiccination O Cocoricó É Tímid Tá? O próximo pokémon É o sapo Que não lava o pé Que é o O Greninja Segurando Choice Specs Battle Bold Ele vai ser Hydro Pump Dark Pulse Roder Shuriken Spikes Tímid 2x2 de Speed 2x2 de Peixe Attack 4 de Defesa O próximo vai ser O Gato Pelado Que é o Mil Tudo a ver com o Fazenda Leftovers Sincronize Earthquake Earthquake, cara Diferente Willowice Softball Stealth Rock 240 de HP Segurador de Defesa 216 de Speed De All In Nature O próximo pokémon Vai ser o nosso Bisorão Vai ser o nosso Pinsir Pinsir Mega Pinsirite Hypercultor Sword Dance Return Earthquake Quick Attack 2x2 de Attack 2x2 de Speed 4 de Defesa De All In Nature E o último vai ser O nosso Cueio Que é o Victine O nosso Põeinho Normalion Z Victory Star Celebrate Streaming Shot Star de Power Focus Blast 2x2 de Speed 2x2 de Speed 4 de Special Defense Team De All In Nature Como foi que a gente consegue Fazer com essa Picharada aqui Na Fazenda Eu vou começar Aqui então Na primeira partida Vamos ver então Se a gente vai ter Uns trolls Aí na madrugada Quatro partidas Tá 2x2 da minha 2x2 da Vannis Aí Vamos ver se a gente Sai bem O adversário Tá trazendo aí O maior dragão Como o Garton Pinsir Se Gobra Hydrego E Dragonite Ai Que que esses bichos Faz Eu vou começar Logo Não tem nenhum Cadê o Ice Beam Mosquido da Dengue Então eu vou começar Com ele mesmo Nossa Cadê o Ice Beam Essa merda Desse time Deus é pai Vou dar Book Up Aqui Garchomp Mega Fire Blast Nossa Amor Comeu mosquito Matou O mosquito Só de raiva Eu já comi Agora Vou dar Willow Isso Todo mundo Agora Essa merda Mas é special Garchomp special Mano Meu saco De papai noel Mano Vou ser tal Rocks Olha mano Garchomp special Special Nossa senhora What the fuck Vai se ferrar Earth power Mano É o gato pelado Vai ficar dando softball Até amanhã Aqui Você no pau E você queimando Tem ninguém que voa Nesse nosso time Aqui não Ninguém voa Aqui Nossa amor Puta merda Começou bem Na madrugada Já não tô Já não tô Raciocinando nada Meu namorado Dá pra essas Lambanças ainda Puta Que eu paro Vai dar merda Vai dar merda Já era Deixa essa merda Diz que tá Mesmo Essa bicheira Não tem Que não Pra voar Aqui Quem que aguenta Ser forte Ninguém Meu Curve Quake Puta Que eu paro Cara Só Quem que foi O momento Que que Onde você Vê isso Aqui Puta Que parou Que cara É esse Comitê Ah Dá licença Tô 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 Nem aí Tio Tô Nem aí Tio Tô Que essa Godra Aí Tô Nem aí Cadê o Tóxico Nesse time Aqui Estilo Tem bossa Nenhum Mano Não tem Tio Não tem Desen Glim Velho a nossa intenção eu vou derrubar essa bicheira aqui se bobear ainda tem flametrova ainda só posto vou dar os e celebreitam nossa moça oito existindo de celebreit e vai coelhar oi 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 vai ter falar foi bléstimo foi com essa bosta ea se ele deixar porque ele tem tem ele tem na fai punch que time é isso que vai escatar o abesourão é scarf é scarf é scarf nossa não tem um tom não tem um desenho não tem um ataque em gelo aqui não é dizer que o gato pelado da unha risco aqui aí o pagador não caiu vai poder cara se eu ganhar desse cara é mentirão nossa, isso aqui é zica só falta isso aqui ou então vai dar substituto caiu a casa não, não deu, ué, toma vou queimar também, zé, muro aumenta os status aí, vai mas tá queimado tio, isso que importa tá queimado pizorão, filho pizorévski quick attack acho que dá pra dar uma surdência ou não acho que não, hein não cai, velho nossa, filha, me entrou nossa, amor que time motherfuck, meu que time motherfuck, meu não tem um dezinguinho aqui, né nossa, amor nossa, amor não é ainda tá bom aqui, ó ai sem dar crítico, jogo sem dar crítico ó, ó o crítico, ó o crítico chegando sinto um crítico sinto um crítico nesta merda a gente é Scarf que merda, hein, mano que merda, hein, mano tá preso sabe que no lado de pé, ó de pegar uma kill, mano de pegar um kill, velho quem você vai derrubar com esses ataques indículos dá que pulso né, coisa que salva nossa, amor mais lento nossa senhora não, aqui ele aumentou os status né acabou o jogo, mano acabou o jogo não tem que alterar é tudo isso aqui que você fez não, vamos jogar assim mesmo vai com essa bicheira aí fazer o que já era nem jogar dá até forfeit aqui nossa, comecei bem vai, amor nossa meu Deus do céu que time lixo amor oco, 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 oco coricó que vai bater com o que? o cara tá pensando ainda? nossa senhora, pior que nós pelo amor de Deus ganhar uma com esse time ridículo so let's see descelebrate tem bootstrike? cadê o bootstrike? toma ah desgraça vai coelho olha o Swampert não é eu ah o gato não tem seu sapão né ou não ele dobra ele dobra vai então derruba o sapo ou quem entrar né o 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 e vai trocar o 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